A esmarca sucesso alá con Atlético Ultramar FC e a continuação Grupo B, Copa FFT, Letina Rehundrua Nulu, NB Realiza e a quinta-feira. A esmarca sucesso alá con Atlético Ultramar e a continuação Copa FFT, Rehundrua Nulu, Grupo B. E a duelo NB Halau e a Estadio Municipal de Iliné, a esmarca Mananjo Escor 2 a 0. A esmarca dominan cada jogo desde o kick-off, onde foi a pressão em uma casa do Atlético Ultramar. Mas é difícil sobre a linha de defesa de Ultramar, não é sólido o Tevez. Também é o que acontece, o gol rumo, o minuto, o anulado, sem rito, mas que será conseguir essa oportunidade de balão. Esforço a esmarca Ikusmai. Retando o resultado, o minuto, o anulado, resenuado, já foi o jogador Ezequiel da Cruz. Sucesso por a rede Atlético Ultramar, Jodemuda Escorba 1 a 0. Golo Né Halau e a equipa NB Lidera, Jossi Romão Guterresne. Continua a for pressão em uma casa, e o Jossi Suta ameaça jogador número camisola Sanulu, no Sanulu resencia, mas pela resulta golo. Tô Horas descansa, Escorba mantém 1 a 0. Continua a segunda parte, Ultramar, Jossi Suta ameaça jogador, mas que não é, se é difícil atosou a linha de defesa de Esmarca. Esmarca NB domina, Liu Jogu e a campo, continua lança ataque NB Makas. Sira sucesso, aproveita a oportunidade, e a minuto, Hitu Nolo resenida, onde fura a rede Ultramar, Liu Jossi jogador, substituição, Pascoal Fernandes. A foe, aproveita a assistência, bola, Jossi David Mendonça, onde muda Escorba 2 a 0. Atlético Ultramar, não fatem esforço, e a minuto, minuto, Icus. A Tubele responde golo. Maibela consegue, Tô Jogu termina, Vitória Vazmarca. Resultado NB, Lourdes Marca, ocupa aí a tabela de classificação HAT, grupo B, Jopontos Tolo, Jossi Jogu Rua. Enquanto, Atlético Ultramar, ocupa aí a posição Icus Lihopontos Ida, Jossi Jogu Dalla Tolo. Arminda Carvalho, Vasco Alves, Reportagem Desportivas.